E aí, boa noite, e aí rapaziada, beleza? Matosinha na área, chegamos. Vai pessoal, vou mostrar o negócio pra vocês aqui, ó. Ó, a mesa que nós ganhamos aqui, ó. Queria agradecer ao meu parceiro Renato, que me arrumou essa mesa, vai ajudar eu pra caramba. Colocar todas as minhas tintas aqui, ó, do lado da tela. A configuração aqui agora, pessoal, ó. Ó, a mesa aqui, com as minhas tintas, a tela. E aqui a televisão aqui, pra gente poder olhar, né? Olhar a referência e preparar a terra, ó. Ó a configuração, beleza? Sentadinha aqui do lado. Ó, manômetro ali pra gente poder abrir o ar. Ó, computador, televisão, ó. É, galera. Ali eu quero só fazer a arte e o compressor ajudar, né? Tamo junto, um abraço e até mais. Valeu Renato, tamo junto, parceiro. Ah, ajuda aí, meu filho, ó o preço que tá isso aqui. Ó, olha. Ó. Rapaz, meu céu, como é que faz, hein? Caraca, rapaziada. Saí de casa pra comprar tinta acrílica pra fazer ali, ó. Ó, pra fazer aquele verde ali, as vegetações. Fui lá comprar, fazia tempo, não comprava. Só tinta acrílica, que é minha, tudo antiga. Olha, ó. Ó, tinta antiga. Ó, a quantidade que tem aqui, a tinta acrílica, a tinta óleo. Rapaz, tomei um susto quando cheguei na loja. 7,80 cada tubinho isso aqui, galera, ó. 7,80. Não era assim, não? Rapaz, como é que faz? Eu não sabia que eu tinha... Que eu tinha tesouro aqui, ouro aqui dentro de casa. A caixa dessa aqui, cheia aqui, ó. Vou botar um cofre agora. Olha, sabe quem tá valendo ouro isso aqui, não? Como é que faz com isso? Rapaz, toma cuidado, toma cuidado. Toma cuidado, porque, ó, é... Não dá pra trabalhar mais, não. Que jeito, ó. Vai ganhar dinheiro assim? É, tá fácil não, pessoal. Tá fácil não. Tá forte. Ó, sei que eu saí daqui. Botei na cabeça, comprar 10 tintas. Comprar 10 tintas. 3 tons de verde, uns 3 de amarelo. É, uns tons de marrom. Preto. Iludido, né, galera? Ó, cortei com 4. Hein? Ah, chorei. Chorei, largado. Tá fácil não. E aí? Boa noite, galera. Beleza? Como é que você está? Você está bom? Estou na área. Olha aí, pessoal. Ó, rapaz. Aí, ó. Vou mostrar de longe pra vocês aí. Aí, tá saindo, galera. Tá saindo. Comecei a parte do fundo, ó. Graças a Deus. Deu uma adiantada boa. Lembrando aí, pessoal, que essa aqui é parte do fundo ainda, tá? Tem vegetação que vem na frente, tá? Essa aqui é a parte que está lá no plano do fundo. Depois vem o primeiro plano aqui na frente. Tem mais vegetação aqui na frente, beleza? Mas já está ficando as coisas nos lugares aí, ó. Tudo no pincel, tá, galera? Só essa parte do fundo aqui, ó. Primeiro tom aqui. Aerografia. Depois tudo no pincel, essa parte aí. Beleza? Tinta Acrylex. Tinta Acrílica Acrylex. Beleza? E aí, ó. Ó, quem quiser acompanhar, pessoal, está lá no YouTube. Lembrando aí que é só membro pra poder assistir depois da live terminada, beleza? Pode assistir quantas vezes quiser. Muito obrigado. Elasqueróis. Até a próxima. Fui. Fui.